Começamos o dia com uma notícia excelente Aconteceu ontem a votação do projeto que prorroga o IPI até 2026 E nesse vídeo nós vamos ver da forma mais resumida possível O que aconteceu na votação e o que nos aguarda nos próximos capítulos dessa novela Então, sem mais delongas, já se inscreve no canal para receber todas as novidades do segmento PCD Senta o dedo nesse like, ajuda a gente e bora rodar a vinheta A gente vem passando tempos complicados no segmento PCD Mas, sem sombra de dúvidas, uma dentre diversas das nossas lutas é sobre a prorrogação do IPI Porque se o convênio do IPI vence, nós perdemos o IPI e o ICMS E toda vez que um convênio está perto de vencer, a gente entra nessa novela Porque os parlamentares sempre deixam os interesses da população para a última hora E dessa vez, deixaram tão de lado a prorrogação do IPI Que foi preciso dar uma cutucada lá no pessoal para ver se acorda para a vida, né? Porque da forma que estava caminhando o projeto de lei Nós, com certeza, viraríamos o ano sem as isenções Mas, como eu comentei com você no vídeo anterior O projeto de lei 5149, que prorroga o IPI até 2026, entrou em regime de urgência Ou seja, ele pulou a próxima comissão que ele iria passar E que bem provavelmente ficaria enrolado por lá E foi direto para a Câmara dos Deputados E falando na Câmara dos Deputados O projeto foi aprovado pelos deputados na noite dessa quarta-feira Então agora fica faltando somente a votação no Senado Federal E depois ele segue para a sanção ou veto presidencial Lembrando que temos menos de um mês para que isso seja resolvido Mas eu tenho certeza que se o pessoal lá quiser Eles conseguem aprovar esse projeto antes do Natal Eu falo antes do Natal porque você sabe, né? Se em dia comum o pessoal já não quer saber de trabalhar Imagina em data comemorativa Enche o bolso com o nosso dinheiro e vai curtir Só volta ano que vem Eu só espero que um dia alguém do meu sangue esteja presente no Brasil Para ver esse país diferente Porque fácil não é Bom, só lembrando que esse projeto sendo aprovado O IPI é prorrogado até 2026 Ele também ganha um limite Ou seja, só pode ser usada a isenção em carros novos Que custem até 200 mil reais E é incluído na isenção de IPI os deficientes auditivos Então aprovando este projeto São essas as principais alterações para a gente Bom, eu fico por aqui de olho Aguardando a próxima votação Por isso não esquece, se inscreve no canal para receber o vídeo aí quando sair Deixa o seu like E a gente se vê novamente amanhã Até mais Tchau 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 O que é isso?